Então bora lá, bora para esse sistema que a gente quer emprenhar todas as nossas éguas. E aí, bem, Tabutão, como é que vocês estão? Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top. Como vocês puderam ver pelo título desse vídeo, hoje a gente vai fazer todo o processo, vai vir um veterinário aqui, porque estou querendo emprenhar todas as minhas éguas, tá bom? Já, vocês já acompanharam os vídeos aí, viram que eu fiz um, como é que chama esse trem aqui mesmo? Tronco, um tronco novo, tá bom? Para a gente poder fazer o manejo das éguas, até facilitou. Acabamos, inclusive, de passar remédio na orelha da bailarina, ela que é uma égua muito chata de mexer, vocês sabem disso. Então esse tronco aqui já está ajudando demais. Nossa égua campeã ali, Brageia, está aqui na baia, top, top, top. Comendo ali fenimbra, que é de brejo, muito bem. A bailarina que estava solta para o pasto, mas um pasto muito bom, está com muita grama, muita grama mesmo. Então olha só a redondeza que essa menina está. Mas está redonda, redonda, redonda mesmo, gorda, gorda, não está? Olha só. Fala, Tute, bom ou não? Aqui, olha, estou gostando de ver. Depois que você veio para cá, os animais são tudo gordinhos. Isso aí. E a capineira nova, vai sair ou não vai? Demais da conta. Se Deus quiser, né? E esse pampo d'água aí, o prurilito? É, rapaz, ele... Nós temos que gravar um vídeo com ele, hein, galera. Esse aqui é o cavalo do Tute, olha, a gente não gravou vídeo com ele ainda. Gente do céu, tem um pião morto ali, o que é aquilo? Ah, não, ele está dormindo, não é possível. Olha como é que o marimbuno dormiu. Acorda, senhor. Ai, meu filho, você está bom? Bom e cansado. Bom e cansado? Trabalho hoje no sol o dia inteiro, hein? O dia inteiro. Olha aqui, gente, todo marcado de sol. Filma um toque aí, meu irmão. Para variar, nossa égua eleita ainda não pariu do nosso carangão embaixador. Olha só. Mas está cheio, hein, galera? Eu acho que pode ser hoje, hein? Talvez esse vídeo vai sair e eu já tenha soltado o vídeo do nascimento do putro. Não sei, né? Porque eu tenho uns vídeos gravados para frente, então às vezes fica um vídeo gravado, não sei o que. Às vezes posto depois. Mas é isso aí, né? Você sabe que a gente tem dois vídeos por dia. Um às 11h15 e o outro às 5h45. Então já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o like. Que eu já vou revelar para vocês várias coisas legais, tá bom? Primeira delas, o veterinário está vindo aí e eu ainda não sei qual cavalo que eu vou colocar nas éguas aqui, tá bom? A minha ideia principal é usar a Librageia, que é uma égua melhor. É uma égua que já tem campeão nacional, tá bom? Como doadora de embriões e a gente colocar embriões nas outras éguas aqui de casa, tá bom? Para a gente evoluir a nossa criação de manga larga. Mas tudo isso vai depender do estado de saúde do aparelho ali reprodutivo da Librageia, beleza? Então o veterinário está vindo aqui hoje, ele vai... Fala, alô, bom! O veterinário está vindo aqui hoje, ele vai analisar todas as nossas éguas, tá bom? A gente vai tentar colocar o embrião. Eu estou muito ansioso para ele e ter pari, porque ela vai ser a nossa principal receptora, que ela é muito boa de barriga, né? Ela sempre pegou cria muito fácil. Tanto que ela empreendeu o embaixador, o embaixador era novinho, né? Então a gente vai analisar todas as éguas aqui, já preparar todas para a gente poder fazer os embriões e meter o ciclo, beleza? Eu estou esperando ainda, que eu não sei se eu vou... Porque eu estava querendo muito tirar uma cria também da bailarina com o embaixador. Então eu não sei se eu vou botar a bailarina de receptora. Então eu estou pensando isso aí ainda. Tem a pampinha também, que dá para usar de receptora. Então a gente está aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá bom? A gente vai decidir tudo aqui. Inclusive já deixa aqui nos comentários a sua opinião do que vocês acham que a gente deve fazer, tá bom? As opções de cavalo para usar na Libra Gea, para fazer os embriões, são o fator do Amorim, tá? Que é um cavalaço, cavalaço, filho do fator da Cavalurretan, que é dos maiores cavalos da raça. E ela já tem um filho, né? Com o fator do Amorim, que é o Halley Morro de Sol Nascente, ou seja, um cruzamento que deu muito bem. O Halley foi campeão brasileiro e grande campeão da raça, beleza? Então a gente está querendo repetir esses cruzamentos. Além dele, tem o Monarca de Alcateia, tem um cavalaço, tá bom? Só a cobertura desse cavalo custa 10 mil reais. Quando eu comprei a Libra Gea, acabou que eu ganhei essa cobertura. Vocês já sabem de todo assunto, né? Ela acabou que abortou dele, beleza? Então bora aqui, as éguas já estão preparadas. A gente só vai esperar o veterinário chegar. E vamos conversar sobre todas elas com o veterinário, tá bom? E além disso, a gente vai pegar ideias dele também, né? Que ele já mexe com reprodução equina há muito tempo. Vamos ver com qual cavalo que ele acha que a gente deve colocar as nossas éguas primeiro. Então bora lá, bora para esse sistema. A gente quer emprenhar todas as nossas éguas. Veterinário já chegou. Está ali. As éguinhas estão tudo esperando ele. Bora passar o tração, fazer os protocolos que tem que fazer. Essa daqui é a mais assustada, vocês sabem disso. Mas é isso aí. Bora lá, está chegando ali. O Antônio falou que estava ansioso para saber se a Libra Gea vai dar os embrião ou não vai. É, rapaz. O que você acha? Será que vai sair uns embriãozinhos aí? Se fosse o ciência, colocava com qual cavalo? Caso fosse eu, eu colocaria com o comandante Xang. Como é o nome dele? Monarca? Monarca. Primeiro que faltou? Primeiro que faltou, eu colocaria com o Monarca. Será? Vai. Então tá bom. Fala, PH, bom ou não? O problema é eu filmar você não, né? Oi? Você é bonito demais. Bom que sua esposa tá aí e ela não vai deixar a gente... Ele é casado, viu, gente? E ela também. PH, vê se essa égua aí cria hoje. Não? Você acha que não? Não tem uma guardada dela não, pô. Marquei, tá com 10 meses e 12 dias. 10 meses e 12 dias hoje. Não, tô na hora ainda não. Não? Não, vai chegar quase 11 meses. Você acha que vai chegar? Vai. Eu já vi umas noites mexendo com essa desgrama, já achando que ia filmar o par dela e não filmei. E a velhinha, o que você achou dela? Chega lá pra você ver. É a leita, não? Não, pô. Isso aqui é a libra. É a libra, né? É a leita que tá praia, né? É a leita que vai criar. Essa é a mãe do Halley. Mãe do Halley. Olha o zóio dela. Que eu te falei. Me passaram um protocolo diferente aí agora pra fazer. Eita. Tá de uma almoçurazinha aqui. Tô usando um antibiótico e um outro negócio que ajuda a pter. Tá vendo? Eu já vi, velho. Já vi demais. Ficou dois remédios ali. É isso mesmo? Depois eu me mostro. Vou te mostrar. Vamos passar o próximo aí, então? O qual que você vai passar? Passar na dúvida. Pode. Pode. Se você quer mais chato, toma mais boazinha primeiro. Esse é o neve mesmo. Ficou largo demais o tronco, né? Um pouquinho largo. Ele é melhor do que ele. Mas eu vou... Vou mandar deixar ele mais de boa. Tira o zé vaqueiro daí também depois. Fazendo favor. Zé vaqueiro. O original? O original. E zé? Sai fora. Essa aí é acostumada. Vai ter que segurar, afastar ela para nós, vamos lá. Aham. Para o tronco ficar meio largo. Aí, deixa ela assim. Traz aí, irmão. Será que vai dar certo? Deus abençoe, né? Deus abençoe ela e o veterinário dela. Que interessante, né? Aqui ela espera. O que você achou, Dutra, da velha? Cara, está limpinho. Está limpinho? Já acabou de... Falar todos os litros já. Pega outra agora para nós lá. Vou fazer menos. Bom. Uma rala só não está linda. P.H. Vamos. Qual foi o seu procedimento aí para a gente tirar os embrião? Cara, agora a gente vai começar a fazer o acompanhamento. Ajeitar as receptoras, né? Aí, vamos esperar a vinho no círculo. Para ver como é que vai ser o ciclo dela. Se vai ser tubacaninha, se vai dar muito... Muito acúmulo de líquido, vamos ver. Porque acabou de abortar, né? Você vai aplicar algum... Vou fazer uma prostaglandina nela agora. Já está ovulada. Para poder dar vinho no círculo. Fechou. Você acha que dá para usar essa velha aqui com a receptora? Depois que ela parei? Depois que parei, dá. Dá? Dá. Ela é boa, velho. Ela sempre pegou facinho. Agora, essa daqui, se não estiver dando círculo nem nada, a gente consegue colocar nela no hormônio. Dá para colocar nela também? Dá. Aí a gente coloca no P4. Ela é chata para entrar no tronco. De lá para cá é mais fácil, velho. Vai com ela devagarzinho que ela vai entrar. Galerina! Desgrama! Entra por lá. Entra por lá. Claro, não tem fácil por lá. Lá? É. Essa aqui é. Já tem lado. Tem! Já tem lado. Entra por lá. Em casa é assim. Não tem lado. Na frente é no peito ela não, mas ela... Só a sua orelha, dá para lá. Com o furo. Não deixa ali para frente. Eu vou torcer com força. Pega bem na base, embaixo. Famosa orelhada, né? Depois eu vou pegar nas orelhas assim, viu, Antônio? Cruz. Criança. Puxa. Deixa eu agar. Puxa. Ah! Ah! Ah, trem! Agora vai a balarina, galera. Não está prendendo o embaixador, não. Essa aí não está, não. Você já olhou ela? Não quis ficar prendendo, não. Não quis ficar prendendo. Não quis jeito nenhum, velho. Não quis, não. Tentei, viu? Eu acho que foi... A outra ali é, né? É. A outra ali é. Pegou de primeira, moço. Vai ser o primeiro, né? Dele. Primeiro. Pois é. Você está doido. Bem mais rápido, né, velho? Ah, eu vou... Eu vou pedir para dar uma encurtada nele. Você acha que precisa espremer ele? Mais um pouquinho. Para ficar mais fino, né? Aí, ó. Fenômen. Ah, eu não vou ciclar. Resolveu ciclar? É. Isso é bom ou isso é ruim? Cara, tem a parte boa e a parte ruim, né? Ah. Ela estava em anessa. Aquela, quando nós viemos a gente palpada. Ah. Aí, agora, ela abriu um cio, mas é um folículo hemorrágico que a gente faz. Aham. Está vendo? Ela precisa filmar aqui, ó. Mais e? São folículos hemorrágicos. Aham. Até só acúmulo de sangue nele e não ovula. Aham. Mas isso... Não quero dizer nada. No próximo ciclo, ela vem filé. Vem. Podemos usar ela de receptor, então? Dá bom usar. Pode? Pode. Não é pior, não? Porque ela não está ovulando, nem nada. Não, mas agora vai ciclar normal. Vai? Vai. Confiar no você, então. Não. Agora eu estou na dúvida. Eu vou pedir sua opinião aqui. Aham. Lembra aquela ego ali, ó. Você usava quem nela primeiro? O Monarca ou o Fatal do Morim? Usava nela o fosso do Testorado. Estourado? Estourado. Ué, se quiser dar uma cobertura para nós, a gente faz. Não, agora é sério. O que você acha? Cara, todos os dois é bem bom. Tem que ver a distância, bebê. Eu usaria o que estiver mais perto primeiro. O fator é que pertinho. A gente não conhece o ciclo dela como é que está por causa da questão de custos, sabe? Uhum. Usaria o mais perto primeiro. O fator é mais pertinho aqui. É, e faltou tudo bem, bom. Tem. Você está... Eles falaram, né? Está em Betim? Ah, não. Está desolado. O motoboy vai lá e jogou com o rapido. Quanto que o motoboy custa mais... Cobre por quilômetro? Normalmente. Tem que ser noventa centavos. Noventa centavos? É. Fileta, então? Tem, tem motoboy aí. Não, fechou. Você tem uns contatos bons aí? Mais, tem. Então, fechou, então. Tudo certo? Tudo certinho. Vai aplicar alguma coisa nela aí? Já aplicou na... Não precisa nem para deixar eu filmar, hein, velho. Ei. Ela correu lá e aplicou. Ela aplicou em qual? Tem tudo aí, ó. Na libra? Na libra. Na balarinha não precisa fazer nada? Não, por enquanto nós temos que esperar um dia depois de fazer. E que dia que você vai voltar aí? Sábado. Sábado você está aí? Sábado. Sábado de carnaval? Que isso, velho? Carnaval nas éguas. É sério mesmo isso? Por quê? Vai ter... Está zoando, senhor? Aqui a gente trabalha. Aqui o Casca vai ter, ué. O único lugar da região que vai ter festa é o Casca. Então, vamos voltar no lugar certo. A Yara não vai entrar lá na sábado. Não, agora é sério. Nós vamos tomar um aí sábado, então, depois que você mexer nas éguas? Mas chama a patroa também, pode chamar ela? Não, não pode ir, não. Como? Ah, então beleza. Não, falando sério. Sábado, é sábado. Nós só tomamos. Então, fechou, então. Toma um guaraná e coma uma salada. Que guaraná? Chamou para tomar guaraná, você mandou embora. Tomar em cerveja, cacau, saluíso. Nossa senhora. Valeu, PH. Valeu, valeu, bebê. Tchau, Yara. Obrigado. Ela vai dar uma suada aí, a bambiada normal, tá? Ela pode deixar lá na baia, lá, né, normalzão? Ó, e esse negócio do zóio dela? Me falaram que era bom deixar ela num lugar mais escuro, sem pegar sol no olho. O que você acha disso? Cara, acho que não tem essa necessidade não, porque... Tem não? Tem que tirar a água da luminosidade totalmente. Aí rebenta o ciclo dela, né? É, mano. Não, mas ela está ali na baia. Só continuar com o tratamento na filé, que foi alguma lesão que ela teve, cara. Que deu aquela úlcera azul. E Sarah mesmo, aqui entra aí? Sarah. Deixa uma manchinha. Não tem problema não, né? Não segura em nada. Você continua andando embrião, meu amigo. O veterinário acabou de ir embora. E vocês viram aí. São vários processos que a gente vai ter que acompanhar aqui no canal. Acompanhar a libra, acompanhar as egos aqui. Porque a gente está com vontade de usá-las como receptoras para a libra. Não temos certeza ainda como vai ser, tá bom? A ideia de usar as egos que a gente tem aqui como receptoras é porque o gasto é muito menor. É. Concorda? Então é isso, galera. A gente vai tentar usar elas. Beleza? A gente vai acompanhando aqui. Talvez eu empreim a bailarina do embaixador e arrume outra receptora. Vamos ver, né? Vamos ver o que a gente vai arrumar. Tá bom? O que eu quero que você faça aí na sua casa? Quero que você rebente o botão de se inscrever. Sabe por quê? Tem dois vídeos por dia aqui que vão contando a nossa história aqui na roça. Várias coisas legais ainda para acontecer. Tem a nova meta de 450 mil inscritos. Quando bater 450, vou comprar um novo animal aqui para o canal. Tá bom? Então tem muita coisa boa para acontecer. Merece a inscrição para você acompanhar essa história. Inclusive, se você assiste de vez em quando os vídeos, aproveita aí. Tem vários vídeos legais. Vídeo de desafio, vídeo de lida. Enfim, muito vídeo legal para você acompanhar aqui. Fechou? Tamo junto, Maribondo? Que nóis. Hoje foi cansativo, hein, Zé? Hoje deu para cansar. No vídeo anterior, a gente fez só um pouquinho de cerca. Como é que o Maribondo está vermelho? É. Eu também estou todo vermelho. Você ficou carregando o pau de quê? Chiba. Fora. Fechou o pau para lá, moço. Olha os caras. Galera, tem outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Vocês lembram que a gente estava fazendo um telhado? A gente terminou ele, só que a gente ainda vai colocar uma lona aqui por cima para... Para... Esse telhado aqui vai servir para várias coisas. Para as egas que estiverem no terreiro, se quiser esconder, se quiser esconder da chuva, esconde. Muitos animais não gostam de esconder da chuva, tem animal que gosta de chuva. E também para proteger a nossa carretinha e a nossa carroça, tá bom? Então, olha, a gente vai terminar de botar mais folha de coqueiro e também mais lona. E é isso. Tem muita coisa boa para vir. A gente ainda está só começando a nossa história. Esse é um canal novo, tá bom? Mas que ainda vai muito longe. Não vou deixar de ter vídeo para vocês aqui. Dois por dia. Lembrando, 11h15 e 5h45. Se passaram alguns dias. Desde quando o veterinário veio aqui, apicou o remédio na libra. E hoje ele vai voltar, tá bom? A gente vai passar o tração nela de novo. E vamos ver como é que está a situação, tá bom? Se ela já está começando a ovular, como é que está isso tudo. Beleza? Estou gravando aqui em outro dia, já colocando no mesmo vídeo. Para vocês já terem notícias completas, tá bom? De como que estão as coisas. É isso. Vamos pegar a libra aqui. Ela está aqui debaixo da gamileira. Está ficando aqui, galera. Comendo essa graminha aqui. Quem sabe, sabe, o cavalo gosta demais dessas gramas assim. Né? Então, bora pegar a libra aqui. A gente aproveita e aplica o remédio nos olhos dela. Né? Mostra para vocês como é que está também o olho dela. Vamos ver se a véia aqui vai começar a ovular ou não. Onde a gente veio aqui? Acho que foi terça-feira ou quarta. São cinco dias depois do remédio, né? Isso. Então, vai sábado, sexta, quinta, quarta. Foi terça. Hoje é sábado. É, não respondeu não, por quê? Ela pode ser que a gente chegou aqui e ela estava com menos de cinco dias de ovulada. Aí, quando faz o remédio em menos de cinco dias de ovulada, ela não responde não, sabe? Não tem receptor. Vai tomar outra aguiada agora. Como é que é o nome desse remédio mesmo? Chama Lutalise. Lutalise. Vamos começar. Agora que vai arrumar aqui a suadeira doida, né? Sim. Aí, Tuti, eu vou te ensinar agora você aplicar o remédio dela para nós, ó. Esse aqui é um colíriozinho, é duas gotas. A gente abre o olho dela, eu puxo aqui em cima, você puxa embaixo. E pinga lá dentro. Tá ruim, né? Tá, rapaz. Agora pingou. Pingou o primeiro, agora pingou o segundo. Aí, foi. Isso aí. Aí, vou fechar esse. Esse é um colíriozinho. Agora esse aqui é igual um gel. Vou te mostrar como é que é. Segura a parte de cima do olho. Que eu segura de baixo. Tá aqui, ó. Esse aí para eu colocar aí. Nossa. Tenta abrir os dois assim. Puxa para baixo aqui para mim também. Pera aí, deixa eu pedir. Libra. Libra. É mais fácil você fazer assim do que segurar a pele, que ela reage menos. Entendeu? É uma pastinha. Deixa eu jogar lá dentro. Só um pouquinho dele. Só um pouquinho, um pouquinho mesmo. E é isso aí, galera. Mais um remédio aplicado na Libra Gea para ver se ovula. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente está aí com as opções de usar na Libra Gea. Tem o embaixador, tem o pai do embaixador, tem o fator do Amorim, tem o monarca de Alcatéia. São vários cavalos que a gente quer usar. Vai depender aí do número de embriões que ela der, do número de ovos. E devagarzinho, a gente vai ir criando o nosso aras. Tá bom? Beleza? Então já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o like aí. Ativa o sininho. Lembrando que são dois vídeos por dia. Um às 11h15 e o outro às 5h45 da tarde. Beleza? Não falta vídeo de dia nenhum. Quero ver todo mundo arrebentando o botão de se inscrever. Fala, galera. Antes de terminar esse vídeo, presta bastante atenção no recado que eu tenho que dar para vocês. Eu preciso que um vídeo aqui no canal chegue a 15 mil likes, tá bom? Vai aparecer a capinha dele aqui agora. Eu conto com vocês. Vou deixar aqui no card, tá bom? É o vídeo da caminhonete. Chegando a 15 mil likes, vai ter uma surpresa muito legal. A gente vai trazer a caminhonete para o canal. Finalmente, eu vou comprar meu primeiro carro. E a gente vai trazer vários vídeos com ele aqui, tá bom? Então corre lá no vídeo e deixa o like. É nóis. Rebenta, botão. Tchau, tchau, tchau.